Movimentar o corpo com qualidade. Você faz isso no seu dia a dia? Movimentar a vida com inteligência. Também faz isso no seu dia a dia? E que tal combinar os dois? O corpo e a vida com qualidade. Vamos começar? Você tem tempo para cuidar de você? Tempo para olhar para você? Tempo de ser o seu melhor amigo? Você não tem 5, 7 minutos de um dia inteiro com você? Pense nisso. Vamos fazer alguns movimentos fáceis. Eu forço uma parada. Eu trabalho meu corpo de uma forma gostosa, prazerosa. Eu faço com prazer. Você já tentou fazer as coisas com prazer? Inverte. Dá uma grande diferença, não dá? Fazer tudo com prazer. Estamos trabalhando essa parte do ombro, que é uma parte bem sensível, bem delicada e muita gente sente dor. Muita gente tem lesão nessa parte. Ou, se você não tem lesão, sente dor. Mas que tal pensar em prevenção? Em se prevenir? É a sua vida, é a sua qualidade de vida. Puxa aqui, olha que gostoso. Olha que fácil. Olha que simples. Relaxa o ombro. Puxa. O corpo, ele foi feito para se movimentar. Mas movimentar com qualidade. Se você não movimentar o corpo com qualidade, ele vai sofrer as consequências. O outro lado, que são as nossas posturas. Você vê que a gente tem tanta postura inadequada no dia a dia, que ele acaba forçando e depois prejudica. A gente acaba sentindo dor, incomoda a gente. Então, por que não cuidar da gente com todo carinho, com todo amor? Gira de novo, olha. Cinco minutos. Será que você não tem cinco minutos do seu dia? Sete minutos, dez minutos. Abre bem o peito, olha. Abre, expande a parte torácica. Olha. Aí. Agora, aqui, olha. Gira. Será que você não tem? Deixa essa pergunta para você. Faça uma reflexão. Será que eu não tenho cinco, dez minutos para mim? Eu cuido de tanta coisa. Eu tenho tanta obrigação, tanta responsabilidade, tanta coisa. Será que eu não tenho um lado, o outro? Isso aqui é um exercício que qualquer pessoa consegue fazer. Mas o segredo não é só o exercício. O segredo é você estar em contato com você. Sobe os dois. Aê. Você sentir mais você. Esse é o segredo. Porque tem tanto exercício muito mais forte, muito mais rigoroso. Mas o segredo é você estar com prazer. Isso vai e faz uma grande diferença. Como eu falei, conduzir a sua vida com toda a inteligência. Você é a peça-chave. Puxa aqui. Olha em cima do ombro. Encolhe um pouquinho a região do abdômen. Respiração solta, relaxada. Sente o que está fazendo. Sente o outro lado. Sente. Sente você. A gente tem tanta coisa. Chega um ponto que a gente já não sente mais a gente. Ótimo. Mão na cintura. A gente não abriu aqui a parte torácica. Vamos abrir de novo? Abre. Espantiu a parte torácica. Colheu um pouquinho a barriga. Dominal, né? A parte abdominal. A parte mais técnica. Agora fecha, ó. Arredonda. Aproxima o queixo do peito. Fica meio esquisito. Não se preocupe em ficar esquisito agora. Abre. Expande o peito. Expande. Não prenda o ar. Relaxa a língua. Eu não consigo relaxar. Eu estou conversando com você. Mas você consegue se concentrar bem neste vídeo. Lá em cima, ó. Deixa puxar um pouquinho o pescoço para o peito bem aberto. Solta aqui de novo. Respiração solta. Tudo muito gostoso. É o seu momento. Grave isso. Se você tiver todo dia momentos bons com você, você tem muita qualidade de vida. Você vai ser muito mais produtivo. Muito mais feliz com você. Aqui de novo. Olhou. As pessoas não param. Elas vão, vão, vão. Depois, quando o corpo adoece, vai ter que parar de algum jeito. O outro lado. Relaxa o ombro. Simples assim. São fáceis? São fáceis. Agora, ó. Aqui esse, ó. Pega aqui. Põe a mão aqui atrás. E puxa, ó. Encolhe a barriga. Agora, nós vamos dar uma pequena torção no nosso tronco, ó. Vai virando, vai virando, vai virando. Até onde dá. Respiração soltinha. Deixa puxar um pouco as costas também. E vai voltando devagar. Agora, com esse. Vamos aqui, ó. Passa aqui atrás da mão. Pega no cotovelo. Puxa primeiro. Encolhe a barriga. Vai virando, vai virando, vai virando. Acha o seu ponto ideal. Cada um tem um ponto ideal. Eu chego no ponto, você chega no seu. E volta devagar. Fácil? Muito gostoso. Vamos terminar? Eu gosto de terminar com a respiração. Porque quando eu respiro profundamente, eu encho de vida. Encho de ar. E relaxo. Vamos lá, ó. Puxa. Solta devagar. Relaxa a língua. Sente. Como eu estou conversando com você, eu não consigo, ó. Você puxa o ar pelo nariz. Enche a parte do peito, torácica. Vai. Vamos lá. Repete, ó. Solta. Excelente para baixar o nível de estresse. Excelente para quem é muito ansioso. Imagina você praticar todo dia. Baixar a ansiedade. Vai ficar melhor que você. A última, hein. Capricha para a gente terminar. Olha que fácil. E olha como é bom quando a gente faz uma coisa gostosa com a gente. Prazerosa com a gente. Como faz uma grande diferença. É a química do cérebro e do corpo. Vamos lá. A última, hein. Capricha, hein. Lá, bem grande. Vai, bem profundo. Empurra um pouco. Eu estou empurrando o céu, né. Aqui o céu é infinito. Mas eu imagino. E solta devagar. Simples assim? Simples assim. É, o segredo é estar em conexão com você. Você vai daqui pra frente arrumar tempo com você? Ou vai ficar só nas tarefas acumulando tensões acumulando tensões acumulando sobrecarga, sobrecarga e daqui a pouco está desanimado, mal-humorado, baixa estima, dor pra cá, dor pra lá. A vida perdeu a graça. Que tal fazer isso e mudar e transformar você? Fazer a diferença em seu dia. Então, agora, é com você. Presta atenção. É com você. Deixe seu comentário aqui embaixo. Participe que é muito importante. Participe vamos interagir. Comente. E que tal? Tem o like. Você sabe aquele dedinho do like, né. Gostou? Dá o seu like. Participe também. Te vejo no próximo vídeo. Não perca. E eu quero ver você praticar e sentir a diferença com você. Envelhecer bem é uma questão de atitude. Você tem atitude com você? Ou não? Ou só? Faz pelos outros e nada de bom para você. Até mais. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.